Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada é o seguinte, na semana passada eu criei uma votação para vocês escolherem as melhores skins lendárias do jogo Então muito obrigado a todo mundo que participou, essa votação teve muitos votos né, ou seja, já dá pra ter uma noção bem interessante aí da comunidade em relação às melhores skins lendárias do Fortnite Então se você quiser participar da próxima votação, vai ser uma escolha do melhor passe de batalha do jogo Só que um detalhe, essa próxima votação eu vou deixar no máximo duas respostas por pessoa, pra ser uma parada um pouco mais acirrada, tá ligado? Então se você quiser participar, é muito simples e rápido, é só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo e escolher os dois melhores passes de batalha na sua opinião E pronto, você já vai estar colaborando para a próxima votação que eu vou trazer aqui no canal, com certeza vai ser um negócio bem divertido saber as opiniões de vocês em relação aos passes de batalha do Fortnite Mas enfim manos, olhem só, até hoje no jogo, tem 86 skins lendárias, isso contando o skin do passe de batalha, da loja de pacote, de tudo, tá ligado? Então pro vídeo não ficar muito longo, eu vou ter que comentar a lista né, um pouquinho rápido aqui pra vocês Enfim, olhem só, na posição de número 86, ou seja, a skin menos votada, foi a skin do Muxa, isso mesmo, com apenas 60 votos Logo depois, a skin do Papamoscas, com 73 votos, a skin da Criterion, com apenas 1 voto a mais né, 74 votos A skin do Sentinela, aí né, aparece agora uma skin de passe de batalha, com 93 votos Aí agora tem um empate, com 95 votos, tem a skin do Shogun e a skin do Supersonic 99 votos, a skin da DJ Boop, acho que assim que se fala Agora né, passando dos 100 votos, com 111, a skin do Magnus, com 112 né, um pouquinho a mais, 1 voto apenas a mais A skin do Hukong, eu achei sinceramente que o Hukong tá um pouco mais à frente, mas pelo jeito a galera não gosta né, tanto dele assim A skin do Enforço né, agora é uma skin secreta, lá da quinta temporada se não me engano, com 119 votos A skin do Vertex, 121 votos, a skin do Moshi Merman, que pra mim eu acho que é uma das piores skins lendárias Quer dizer, ela recebeu novos estilos recentemente né, ou seja, ela deu digamos assim uma melhoradinha Apareceu aqui no fundo né, com 125 votos apenas, com 126, a skin do Cão de Batalha, 134 né Outra skin secreta no caso, o Rubomira, que foi a skin secreta lá na sexta temporada Logo depois tem um empate novamente, com a skin do Coração Negro e a skin do Krampus, com 151 votos O Sky Stalker aparece aqui na posição de número 71, com 155 votos Agora tem outra skin secreta lá do Itaú, a temporada se não me engano A skin do Ruina, com 163 votos, aí pelo jeito a galera não gosta tanto aí de skin secreta né O Opressor vem logo depois, com 164 votos, o Arpente com 170 votos Agora tem um empate novamente, com a skin do Chomp Sir e a skin do Presságio, 173 votos Agora outra skin secreta né, o Cientista, que foi a skin secreta da temporada passada, 184 votos A skin do Zenith, 194 votos, o Leviathan, 196, o Dark Vertex, 197 Agora né, vem a primeira skin da categoria 100 de Paz de Batalha, ou seja A pior skin de categoria 100, na opinião de vocês, é a skin do Vingança, com apenas 201 votos A skin do Híbrido, 217 votos A skin da Eon, 221 votos A skin do Aranha né, o Spider Knight, 247 votos A skin do Tempest, 250, Frostbite, 259 A skin feminina da Oblivion, aparece aqui, com 266 votos O Deadfire, 268 votos Agora tem outro, em parte, com a skin da Aracne E também o Avok, 287 votos O Prisioneiro, outra skin secreta né, deu pra ver muito que a galera não gosta tanto aí de skin secreta 289 votos O Dark Vanguard, 290 Com 303 votos aparece a skin do Carboneto, uma skin lá da 4ª temporada A skin da Imi, que eu acho muito bonita, aparece aqui né, com 306 votos A Rainha do Gelo, 313 votos O Quebranoses, 1 voto a mais apenas, ou seja, 314 votos O Ultima Knight né, outra skin de categoria 100, 330 A Vaylor, outra skin aí da 4ª temporada, 339 votos O Visitante, 371 votos A Hawks, 373 votos né, 373, melhor dizendo O Rogue Spider Knight, a nova versão né, da skin do Aranha, 384 votos A skin da Valkyra, 399 Agora, passando dos 400 votos, aparece aqui a skin do Raptor, com 406 votos Agora, uma skin secreta né, ou seja, eu acho que essa aqui é a melhor skin secreta Na opinião de vocês A skin da Singularidade, com 429 votos Não mentira, porque tem a skin da Sorana, dessa temporada Que tá um pouco mais a frente, eu esqueci dela tá A skin da Glimmer, 449 votos né, muitos votos pra ela A skin da Rose Team Leader, uma skin que eu quase nunca vejo em partida Se eu não me engano, é uma skin né, que tem a ver com o Sávio Mundo Alguma coisa do tipo 453 votos né, bem votada A skin do Dark Voyager e a skin da Terceira Ops Aparecem empatadas, com 460 votos Logo depois tem outro empate, com a skin do Fusão né Uma skin dessa temporada, da categoria 100 E a skin da Panda Team Leader, aparece aqui com 466 votos A skin da Velocity, a versão feminina do Raptor, 475 votos A skin da Malícia, 487 votos A skin do Inferno, 496 Quase né, aí 500 votos Agora sim né, com 500 votos né, cravado A skin da Luxo, uma skin da categoria 100 da 8ª temporada A skin da Fate, 510 votos A skin do Dead Eye e a skin do Anjo né, o Anjo Padrão 514 votos A skin da Haved, na versão feminina do Corvo 516 votos O Rei do Gelo, uma skin de categoria 100 que a galera gosta muito Pelo jeito, com 525 votos A skin do Dark, 542 votos né, o famoso Lobo Mau Aí da 6ª temporada A skin da Roqueira, que eu gosto muito Com 574 votos A skin da Sorana, essa aqui sim né, agora eu tinha me enganado antes É a melhor skin secreta, na opinião de vocês Com 602 votos né, muito bem votada A skin do Ragnarok, 618 votos A skin do Anjo Sombrio, 623 votos Muito, muito bem votada A skin do Rex, eu me surpreendi bastante Eu achei que a galera não gostava tanto do Rex E ela aparece aqui né, lá no topo Com 652 votos A skin do Coringa aparece logo depois do Rex Com 678 votos O Coringa era esperado que ia estar aqui no topo né Afinal, é uma skin que fez muito sucesso Quando foi lançada A skin do Zero, me surpreendi muito também Ela foi lançada nessa temporada E eu não vi tanto hype na galera Mas pelo jeito o pessoal gosta muito dessa skin Porque ela aparece aqui com 691 votos Agora, quase perto dos 800 votos Aparece o John Wick Outra skin que quando foi lançada Fez muito sucesso Com exatos 784 votos A Ursinha Rosa Uma skin lançada muito tempo atrás A galera gosta muito Porque ela tem exatos 804 votos Uma skin muito linda mesmo E agora aqui na décima colocação né Ou seja, já entrando no top 10 Das melhores skins lendárias Na opinião da comunidade Tem aqui na décima colocação Outro empate tá E a última empate dessa lista Tem duas skins de passe de batalha A skin da Lince Lançada aí na oitava temporada Não, na sétima temporada Perdão E a skin do Cefador Com 820 votos Logo depois Tem a skin do Ômega Manos, a galera pelo jeito gosta muito do Ômega Não somente eu Com 829 votos Com dois votos a mais apenas Tem uma skin que fez um tremendo sucesso Quando foi lançada Que é a skin do Corvo Com 831 votos Uma skin lançada muito tempo atrás Pelo jeito Ainda faz muito sucesso na comunidade A skin da Transcendental Também tá aqui no topo da lista Ela aparece com exatos 858 votos Uma skin que a galera gostou muito mesmo A skin da Calamidade Exatamente A Calamidade tá aqui Manos Na sexta colocação Com exatos 950 votos Como deu pra ver né A galera gosta muito de skin de passe Afinal aparecem muitas delas Aqui no topo da lista Agora no top 5 Na quinta colocação Com um voto a mais apenas Que a Calamidade A skin da Glow A skin da Brilho Em português Foi lançada há pouco tempo atrás Ainda a parceria da Epic Games Com a Samsung Pelo jeito A galera gosta muito Muito mesmo Dessa skin Na quarta colocação Rufem os tambores Aparece a skin da Cavaleira Ruga Essa skin Eu amo demais Tá ligado Pelo jeito a galera Ama muito também Eu até fiz um vídeo Falando das skins mais vendidas E eu coloquei a Cavaleira Rubra Porque eu vejo ela direto em partida Apesar de ser uma skin lendária A galera compra muito Tá ligado Por isso com certeza O pessoal gosta bastante E ela aparece aqui na quarta colocação Com exatos 989 votos Quase mil votos Tá ligado E agora finalmente Entrando no pódio Agora sim As três únicas skins Que passaram de mil votos Então na terceira colocação Com a medalha de bronze Acho que nessa altura Vocês já sabem Quais três skins restam Tá ligado Enfim Nessa terceira colocação Tem a skin da Ark Isso mesmo Outra skin de loja Custa 2 mil V-Bucks Ela teve 1.014 votos E eu concordo Totalmente com vocês Porque eu acho Essa skin Muito, muito linda Mesmo Por isso com certeza Ela merece Tá aqui no topo Dessa lista E agora com a medalha de prata Olhem só Quem será Na verdade Eu vou falar A primeira colocação Porque você já sabe Que nessa altura Só restam duas skins O Atemporal E a skin do Cavaleiro Negro Então qual será A skin mais votada Por vocês Ou seja A melhor skin lendária Aí na opinião da comunidade Do Fortnite Battle Royale Rufem os tambores Na primeira colocação Comendário de Ouro Tem a skin do Cavaleiro Negro Isso mesmo Pelo jeito Não só saiu Que adoro Essa skin lançada Lá na segunda temporada Manos Essa skin teve 1.324 votos Tipo Teve 300 votos a mais Do que a skin da Ark Tá ligado A skin do Cavaleiro Negro Pelo jeito disparada É a melhor skin lendária Na opinião da comunidade Do jogo E eu acho engraçado Porque na semana passada Eu fiz um vídeo Comentando as melhores skins Do Paz de Batalha Na minha opinião E meio que a minha opinião É parecida com a de vocês Tá ligado Porque eu coloquei O Cavaleiro Negro Na primeira posição E ele tá aqui novamente Na primeira posição De skin lendária No total Ou seja Uma skin muito dourada Pela comunidade Na segunda colocação Tem o Atemporal Novamente A calamidade Aparece aqui Ou seja Pelo jeito a minha opinião É parecida com a opinião Da comunidade no geral Enfim O Atemporal Que eu acabei não falando Ele ficar na segunda posição Com 1195 votos Um pouco mais De 100 votos a menos Do que o Cavaleiro Negro Mesmo assim Pelo jeito o Atemporal É uma skin que a galera Ama demais De verdade Por isso Ele tá aqui Na segunda colocação Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa experiência também Porque eu pelo menos Gostei bastante De saber a opinião de vocês Aí a respeito Das melhores skins lendárias Do jogo Então quero agradecer novamente Todo mundo que participou Da votação Teve muitos votos Ou seja Já dá pra ter uma noção Bem bacana Da opinião da galera Em relação As skins lendárias Do Fortnite Então se você quiser participar Da próxima votação Como falei no início do vídeo No primeiro link Da descrição Vai ter uma votação Do melhor passo de batalha Na sua opinião E lembrando Que essa votação Vai ter no máximo Dois votos Pro pessoal Ou seja Pra ter uma resposta Mais específica Tá legal Com certeza Vai ser um vídeo Bem bacana também Que eu vou gravar Aí na próxima semana Aqui no canal Para vocês Então é isso mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito Comente aí o que você achou Dessa lista E também mande esse vídeo Para um amigo seu Eu tenho certeza que ele vai gostar De saber Das melhores skins lendárias Votadas pela comunidade Aí do jogo Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui